E a gente vai com um link direto pra um casamento, tá rolando um casamento super badalado aqui em São Paulo, recheado de famosos, e quem foi voando pra lá foi o Gustavo Coruja, que está muitíssimo bem acompanhado pela doutora Deolane. Acho, inclusive, que Deolane vai ter o que dizer sobre o caso da Tati Zaki e do Thomas Costa. Um Coruja Mãe de Meu Beijo pra Deolane e muito boa noite! Boa noite, Fefito, Nelson e Cláudia, todos que nos assistem aqui, é muito baixo no TV Fama. Estou muito bem acompanhado, ao lado da doutora Deolane Becerra. A pessoa ideal pra gente falar sobre esse assunto que vocês comentaram agora na abertura, sobre a Tati Zaki e o Matheus Costa, que foi a polícia por agressões, ameaças e abusos. Vocês participaram da mesma edição do Reage, Deolane? Sim, participamos. E desse lado de dentro, eu falei muito sobre o Thomas. Thomas, eu sou uma mulher mais velha, a Tati é uma mulher mais nova, então era muito perceptível quem era o Thomas na minha realidade. Então eu tentei avisá-la, só que eu entendo quando a mulher está apaixonada, está vivendo um romance. É muito difícil a venda sair dos olhos, mas eu torço imensamente que a Tati consiga se libertar e consiga levar à frente a decisão que ela tomou hoje. Como mulher e como advogada, que conselho você daria pra Tati nesse momento, Deolane? Que ela tenha força de vontade, que ela continue o que ela começou. É muito difícil sair de um relacionamento abusivo, de um relacionamento tóxico, mas nós temos que nos amar primeiro. E esse é o primeiro ponto de partida, foi o que ela teve hoje. E apesar das desavenças que tiveram dentro do reality, aqui fora a vida segue e vocês se ajudam e mantêm contato aqui fora? Vida que segue, né? Eu não tenho contato com a Tati, tivemos o contato há pouco, hoje, né? Conversamos algumas coisas, fui super solista, entendi o lado dela. No reality todos nós erramos, ninguém é perfeito, mas o que importa é a vida de fora, a vida real, né? Lá dentro foi somente um jogo, o que importa é a nossa vida. Eu sou mulher, eu sou mãe, eu já vivi relacionamento abusivo, dependência emocional, coisas que eu achava que não existia, mas passei por inúmeras coisas que todas as mulheres passam e eu sempre vou ser solidária caso ela precise de mim. Então, se a Tati precisar nessa questão com o Tomas Costa, dos seus serviços como advogada, você vai ajudá-la? Ajuda com certeza. E como advogada, também tem uma outra dúvida, você está processando um grande site de buscas por causa de um termo que estão associando ao seu nome? Sim, estou. Para você ter ideia, quem teve a iniciativa desse processo foram os meus advogados. Eles viram veiculando em alguns sites, jornais, como comentando, eles falaram que a gente vai processar, eu falei, vamos, dinheiro é sempre bom, né? Sempre. Inclusive, mostramos aqui no TV Fama a Jojo Todinho, que está estudando Direito. Você chamaria a Jojo para ser estagiária do seu escritório, trabalhar com as irmãs? Com certeza, um mulherão, personalidade forte. A Jojo é uma das mulheres que o nosso Direito precisa. Muito obrigado mais uma vez, Deolane, por esse carinho todo com o TV Fama. Flávia, fico com vocês aí no TV Fama no estúdio. E eu estou aqui com esse bolo de nove andares do fundo, daqui a pouco mando um pedacinho para vocês. Por favor, hein? Está lindíssima a doutora Deolane. Obrigada, obrigada, viu, Coruja? Obrigada, Deolane. Traz o bolo, não esquece, tá? Obrigada. Obrigada.